Vamos ver como é que sai. Opa, dá licença, dá licença. Devia ter gravado. Fiz 98 kills com essa bicha aqui na minha mão. Nossa, não acredito que errei esse cara, velho. Beleza, pegamos um vetorzinho. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Acabou de chegar esse pacote aqui pra mim da Visual Controles. Eu vou mostrar o controle que tem aqui dentro. Acho que vocês vão achar um pouco engraçado. Mas eu já vou explicar pra vocês por que eu escolhi esse daqui. E sem enrolar, só vamos. Já começa a abrir na caixa aqui, ó. Vem uma caixinha mó bonitinha aqui e tal, com controle. Veio umas outras paradas aqui também, que eu já vou mostrar pra vocês o que é. Esses acessórios aqui são fenomenais. Esse aqui é o Control Freak. É um dos meus preferidos, esse branco. Ele é muito bom. Muito, muito bom. Aqui a gente tem uma paradinha pra pôr no gatilho. Pra ele ficar mais alongado. Eu gosto muito de usar esse aqui, que fica mais confortável. E, cara, esse aqui eu tava precisando demais, mano. Que é um cabo USB. Eu tava precisando muito de um cabo desse aqui. Então, vai me servir muito bem. E aqui a gente tem o controlão. Vou mostrar aqui pra vocês a estampa dele. É muito da hora. Casezinha bonitinha pra proteger. A gente vai abrindo aqui. E BAM! Ai, gente. Adorei. Amei. Gente do céu. Então, como vocês sabem. Eu namoro, né? Uau. E, cara, a Letícia gosta muito de jogar comigo. Então, eu resolvi pegar essa estampa aqui pra ela usar. Que ela curte pra caramba, né? Uns controlinhos diferenciados. E ele vem com esse detalhe aqui das balas aqui, ó. Que é o mesmo desse outro controle aqui, ó. Esse controle do MW. Também da Visual, mano. Fala sério. Esse controle é fenomenal. Fenomenal. Olha isso daqui, véi. Aí, a comparação um do lado do outro, ó. Os dois bonitões. Lindos, lindos, lindos. No caso, as diferenças desse controle, além da pintura. São o seguinte. Ele tem um grip aqui atrás, ó. Tá vendo? Pra sua mão não escorregar. Ele tem esses dois botões extras. Que é essencial pra quem joga FPS. Isso aqui é essencial. Porque você pula e abaixa sem tirar o dedo da mira, ó. Então, você tá mirando aqui, jogando. Você não precisa fazer isso, ó. Nesse movimento aqui, você perde muito em relação aos oponentes, entendeu? Além disso, ele também tem o trigger stop. Que é essa paradinha aqui, ó. Esse negocinho aqui, ele impede o gatilho de ir até o final. Então, você tem um tempo de resposta mais rápido quando você vai atirar, entendeu? Mas, cara. Achei sensacional esse controle. Eu vou colocar o resto dos acessórios aqui nele. Aí, vocês vão ver como é que fica. E a gente vai jogar umas partidinhas de COD, beleza? Primeiro acessório que eu vou pôr vai ser esse aqui. Que é o Control Freak. Esse negócio aqui é sensacional, cara. Eu vou tentar jogar com os dois. Mas, normalmente, eu gosto mais de usar só esse aqui da esquerda, ó. Eu boto esse aqui no analógico de atirar, ó. E ele já fica na altura ideal pra mim, entendeu? Mas, hoje eu vou tentar jogar com esse aqui na esquerda. E com esse aqui na direita. Só porque fica mais bonitinho mesmo. Só desses. Olha isso, mano. Que lindo, velho. Meu Deus. Ó, tô esquecendo um detalhe importante, hein? Control Shotzinho. Cara, não consigo jogar sem esse aqui. Vamos colocar ele aqui antes do Control Freak. Pra deixar o analógico mais duro um pouco. Olha isso, mano. Esse aqui tá ficando massa. Caramba, velho. E por último, vou botar esse negócio aqui, ó. Que deixa o gatilho um pouco mais alongado. E fica fenomenal, velho. Eu gosto muito da sensação desse negócio. Porque ele é como se fosse uma borracha aqui, ó. Então, fica muito bom de pegar. E, cara. Esse é o controle final. Ficou simplesmente lindo. Eles estão com outras estampas de heróis. Então, dá uma olhada aí no site. Primeiro link na descrição. E, cara. Eu recomendo bastante o controle deles. Eu tenho vários já. Todos funcionam muito bem. E é isso aí. Bora jogar lá um Modern Warfare. Só vamos. Bora, galera. Achamos uma partida em andamento aqui. Vamos ver como é que sai. Opa. Dá licença. Dá licença. Meu Deus. Que isso, cara. Oi. Nas costas, teammate? Meu Deus do céu. Cara, vamos ver o que eu consigo fazer nessa partida. Eu joguei umas duas partidas já com esse controle. Uma. Eu fiquei puto. Eu devia ter gravado. Fiz 98 kills. Com essa bicha aqui na minha mão. Nossa, não acredito que errei esse cara, velho. Beleza. Pegamos um vetorzinho. Então, assim. Cara. Tá gostoso esse controle, viu? Sérião. Tô jogando bem com esse negócio. Eu não sei se é porque é novo. Aí, dá uma empolgada assim, sabe? Mas... Olha isso, velho. Eu vou dar uma segurada aqui pra ver se eu pego mais um pouco de streak. Pronto. Pegamos o set inteiro de streak. Caralho, viado. Eu não vou rushar, velho. Eu não vou rushar. Sabe por quê? Essa sala aqui tá muito... Muito tranquilinha. Vou ver se eu consigo bater meu recorde de kills aqui. No caso do streak, né? Então, bora ficar mais recuado, de leve. Nossa, o cara tinha que spawnar do meu lado, né? Ô, delícia. Tanto lugar pro cara spawnar. Não, tem que ser do meu lado mesmo. Mas beleza. Vamos soltar os streak tudo aqui. Tava na esperança de pegar um nukezinho, né? Vamos ver. Talvez, quem sabe. A gente não faz uma cagada aqui. Levamos uns três camperzinhos de leve. Vai ter um cara aqui na minha frente. Vamos ver se ele vai... Opa, parece que... Ó, o cara tá escondido, velho. Nossa, não tava vendo ele, não. E dancei. Cara, eu acho que dá pra pegar mais streak aqui. Eu vou tentar pegar mais streak aqui, velho. Eu acho que vai dar certo. Calma, vamos ver. Eu vou tentar meter o... O vetorzinho aqui. Uma coisa que eu não curto muito de usar o fósforo branco nesses mapas pequenos é que tira muito da sua própria vida, velho. Isso é um saco. Nossa, o cara no escudo. Não consigo matar o cara no escudo. Sai daí. Obrigado. Cara chato, velho. Que isso, cara. Licença. Achei que ia ter gente aqui, mas nem tinha. Bora, vai ter cara aqui, ó. Oh! Que isso, velho? Olha, atirando sem querer. Cara, eu vou jogar agressivo então, beleza? Vou jogar agressivo. Já que não vai rolar uns streakzão e tal. Vamos jogar na agressividade aqui. Ver se a gente consegue umas paradas mais da hora. Uou! Uou! Nossa, que susto. Se fosse inimigo... Mas não era. Então tá, Trunks. Salvamos, galera. Cara, gostei do... Gostei do negócio assim, mano. Do analógico maiorzão. Gostei, velho. Ficou da hora pra caramba. Tinha, mate. Sou do seu time, viu? Eu ia passar lambida no cara. Não deu, velho. Meu Deus. Bora. Eu quero pegar mais um set de streak, velho. Inclusive, eu tô quase. Tô quase pegando mais um set de streak. Tô preocupado aqui que eu não sei um dos caras tão. É. Mano, esse cara tirou meu streak três vezes já, velho. Esse dozeiro. Esse lindo. Nossa senhora. Dá licença. Agora eu tô putaço. Agora eu tô putaço. 44 kills já. Eu não peguei o outro set, velho. Eu necessito do outro set de streak, cara. Dá licença. Vou morrer pra dozeiro de novo, não. Aquele cara ali tá chatão. Eu vou dar a volta aqui. E levar ele, velho. Porque eu cansei de morrer pra esse cara. Que susto, teammate. Caraca, me assusta assim não, mano. Ó o dozeiro. Mano. Ai, ai. Ai, ai. Não! Faltou uma kill, velho. Uma kill pro Vettol de novo. Caramba, velho. Tô putaço já, mano. Putaço, putaço. 100% putaço, velho. Nossa, eu jurei que o cara ia tá aqui. Não tava, velho. Meu Deus, tá acabando já a partida. Não conseguiu o negócio, velho. Que merda, mano. Que merda, mano. Queria muito o segundo set. Muito mesmo. Infelizmente, não teve como. Pelo menos a partidinha foi boa. Foi uma partidinha da hora. Bora, finalizar essa bagaça. Dá licença. Nossa, minha mira tá muito boa com esse controle, velho. Você é louco. Olha isso. Não tô errando um tiro. Nossa senhora. Quase que levei mais dois ali. Não tem problema, não. Tô querendo focar agora em pegar mais kill, velho. Ô, vai acabar, mano. Amin. Amin. Partidinha boa, velho. Você é louco. Queria pegar um 100zão aqui. Morri pro dozeiro de novo. Tô triste. Mas não tem problema. É. 69. 69. Bom, hein? Bom, hein? Gostei, 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 gostei. Ó, finalzinha. Gente, esse foi o vídeo, então. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.